Falei, ó, ela vai vir. Então ela veio com aquele golpe lá, eu vi o brilho vermelho, usei a estratégia... Fala Furiosos, como vocês estão? Eu sou o Ketony Furioso trazendo pra vocês o que vocês pediram. Vocês elogiaram, vocês comentaram e o Caipira Furioso resolveu trazer pra vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê vocês que mandam, cara? Vocês colocam aqui no comentário e a gente olha, a gente vê, a gente responde, né? E a gente traz pra vocês. A gente responde tanto nos comentários quanto a gente responde em vídeo. Essa é a prova aqui agora. Então já deixa aqui o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Por quê? Porque, cara, você vai matar com facilidade, não vai ter mais nenhum problema. Então se inscreve aí no canal também pra você não perder nenhuma das nossas sequências de vídeos. Principalmente nenhum novo vídeo do Caipira Furioso, cara. Tem muita coisa vindo por aí, muita novidade, muita coisa bacana, tá? Então nos siga lá também nas redes sociais pra você ficar por dentro aí de tudo que a gente posta. O Japa manda muito bem nas nossas redes sociais, você não pode perder, beleza? E também escuta aí o nosso Super Game Brothers, o nosso podcast de games que tá no YouTube. Opa! Google Podcasts, Spotify e iTunes, cara. Fora qualquer serviço de RSS aí que você quiser assinar. Então vamos lá, bora pro vídeo, vamos matar essa Valkyria? Vem comigo, vamos embora, vamos nessa! E chegou a vez aqui da Valkyria Er-Eir, né? Eu acho que é Er que fala. Mas assim como na Geertriffle você já pega aí as suas lâminas, já vem correndo, vai pra cima aqui. Vai bonito, já pega o machado. Meu tanto aqui, único. E olha já o life que a gente tirou. Eu tentei dar mais um aqui, mas não funcionou. Ela foi pro ar, bateu, desobou. E aqui? Aqui é aquele ponto que a gente já sabe, que a gente conversa, que a gente te dá aquela dica maravilhosa. Então, cara, no caso da Era aqui, ela tem uns golpes que arranca muito, né? Então, esse aqui é um dos exemplos, tá? Ela vem pra cima de você numa velocidade muito grande. E quando dá esse brilho vermelho, e tem que ser exatamente quando você vê esse brilho vermelho, porque senão depois não dá tempo de você desviar, você vai dar duas esquivas seguidas, tá? Porque uma só não adianta. Você fica muito próximo e ainda toma o golpe dela lá, que ela dá uma cajadada no chão. E esse brilho aí te deixa desnorteado. Depois ela vem e dá mais um golpe em seguida, tá? Então, você viu ela vindo pra cima de você de forma absurda rapidinho assim, no chão. Brilhou vermelho, você vai desviar uma vez, né? Aperta a esquiva aí, duas vezes o X, vai pra longe e aperta mais uma vez. A hora que ela vier pra cima de você de novo, a gente vai desviar novamente. Então, veio aqui, ó, desviou uma, desviou duas pra não tomar. Ela veio e na terceira você desvia de novo. E aqui é mais um ponto importantíssimo, né? Às vezes você pensa assim, ih, ela parou. Eu vou aproveitar e vou sentar o sarrafo. Não dá dessa vez, tá? Assim que ela se fecha desse jeito, ela se defende. Então, ela não fica aí sujeita a ataques leves, né? Vou falar ataques leves porque você guarda essa estratégia aí, porque a gente vai enfrentar essa estratégia novamente lá na frente, certo? Então, fechou aqui, você mantém distância, espera ela voltar pra guarda de ataque, porque se você for pra cima dela, cara, ela abre as asas de uma maneira violenta. Isso te dá um dano absurdo e muitas vezes chega a ser hit kill, tá? Então, ela se fecha, você toma distância aí, espera ela sair da guarda e aí vai pra cima. Vim vindo aqui pra trás, certo? Aí, esperei ela, já até mandei um ataque único aqui do Atreus pra dar aquela desequilibrada. E aí, fiquei esperando aqui, porque falei, ó, ela vai vir. Então, ela veio com aquele golpe lá, eu vi o brilho vermelho e usei a estratégia que ensinei no começo, certo? Aqui, é aquela habilidade de asas que a gente viu desde a Gunner, né, cara? Então, quase todas as vaquilhas tem esse golpe. Algumas tem sequência depois, algumas não, né? No caso dela, ela não tem sequência, não costuma ter. Só que, às vezes, ela duplica esse golpe, então, às vezes, ela dá mais as adadas do que o normal lá na Gunner, por exemplo, tá? Eu tava no meio do meu combo aqui, então, acabei me assustando na hora que ela abriu a asa e rodei pra trás, fiz esquiva. Mas, lembrando, abriu as asas, segura o L1, defende aí os golpes e você tá seguro. No caso aqui, eu tomei, né, eu fiz a distância aí, ó. Tomei, depois só segurei o escudo, você viu que ela duplicou o ataque normal da Gunner. Depois ela se fechou, eu vim pra trás e aqui é aquele ponto que eu falei no vídeo da Girdreful, né? Se você não assistiu, vai lá assistir pra conferir também. E se você assistiu, você lembra do que eu tô falando, mas eu vou repetir pra você rapidamente que é... A partir da Girdreful, quando as vaquilhas vão pra cima, elas dão uns ataques absurdos, né? Começa a ficar extremamente violento, alguns chegando a hit kill, tá? Então, essa vai ser a última vez que eu vou pausar nesse vídeo, porque basicamente a air é isso. Ela não é difícil, né? Porque, assim, as estratégias que a gente tem pra se defender, é isso que você vai usar, certo? Ou seja, foi pra cima, não importa o que vem depois. Taca o machado, não deixa ela atacar, tá? Tem dois tipos de ataques, um vai ser o amarelo, um vai ser o vermelho. Eu vou explicar durante o gameplay aqui. Vamos lá. Então, vim aqui, ó, brilhinho amarelo. Até consigo desviar o da parry, mas não deixei. Fui pra cima, taquei o machado e ela caiu aqui, a atordoada, e fui pra cima dela. Lavei ela de novo, taquei de novo. Igual eu falei, vai pro ar, vai tomar a machadada. Não vou deixar, né? Vamos lá, vamos insistir. E aí, ó, brilho vermelho. Esse brilho vermelho, cara, eu já tomei esse golpe e dói demais, né? Chega a ser hit kill ou realmente deixa você no osso, tá? Brilhinho vermelho correndo aqueles dois desvios que eu falei e toma distância, certo? Se fechou, vamos voltar aqui. Olha lá, subiu de novo, brilho vermelho. Você não vai conseguir, é. Você não vai. A gente vai te detonar. Olha aí as asadadas, igual eu falei. Tá tomando as asadadas, segura o escudo e você tá suave. Ela vai variando a quantidade de asadadas que ela dá, né? Você viu que dessa vez ela deu um pouquinho a mais. Olha lá, subiu de novo. Toma a machadada. Vai pra cima. É basicamente isso, tá? O grande lance do porquê você não desviar desses golpes ou não tentar dar parry, principalmente na era aqui, a arena que a gente luta com ela é extremamente pequena relacionada às outras Valkyrias, tá? Então realmente é quase hit kill pra qualquer dano que venha daquele brilho vermelho que ela dá. É muito perigoso, tá? Então por isso que toda vez que ela foi pro ar aqui, eu simplesmente não dei chance e parti pra cima dela com a machadada. Olha lá, vamos lá. Mais uma machadada. Você não vai tacar as coisas em mim, dona Air. E eu vou sentar o sarrafo na sua cara. Olha lá, eu errei e consegui na última hora. Se esse brilhinho tivesse chegado no chão, galera, com esse cajadado aí, o negócio complica, né? Então vem aqui, principalmente pra você, que se você jogar no hard que nem eu aí, você sabe que, cara, os danos que a gente sofre da Valkyria é muito alto, tá? Olha, ela atacou dois ataques em seguida daquele vermelho que eu falei. E é questão de agilidade, né? Então fica ágil. Viu o brilhinho vermelho? Ela tá no chão, ela vai dar aquele golpe. Então você vai desviando, tá? Ó, basicamente isso. Ela já tá aqui com os olhos flamejando, já tá sentindo que vai perder. Tem toda mais um daquele e eu não deixei. É simplesmente isso, Furiosos. Foi pro ar, você taca o machado, não deixa. E olha aí, vamos desviar desse ataque aí, né? Se fechou, toma distância, tá? Olha aí, brilhinho amarelo. Tacou em cima, foi lá. Não interessa, Dona Air. Você não vai jogar nada na gente. Foi pro ar, você vai tomar. Ela foi pro ar, tomou. É assim, é assim, Furiosos. É assim. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês estão gostando aí. Nossas dicas aí das Valkyrias. Vocês pediram a gente estar aqui fazendo uma a uma pra vocês. Hoje, quarta-feira. Então é dia de Valkyria, certo? Olha aí que bonito. Vamos finalizar ela aqui. Vamos mandar ela para os Zares. Então é isso, Furiosos. Não esquece aí de seguir a gente nas redes sociais. Muito importante, importante, importantíssimo aí pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta. A gente posta muito conteúdo adicional. Não fica só postando sobre os vídeos, né? O Japa faz um trabalho muito legal na nossa rede. Você não pode perder, tá? Olha aí, tomei um golpe aí no finalzinho, hein? Você viu como o negócio tira dano. Então não esquece também aí de deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda a gente de verdade mesmo. Dá uma força demais pro vídeo. Assim como você se inscrever no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui no mundo. Nosso conteúdo do Caipira Furioso. E por último, ouça o nosso podcast de games. O Super Game Brothers, Spotify, iTunes e Google Podcasts. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Furiosos nos games. Fiz amor de mais a conta com o próximo. Aqui foi Toninho Furioso. Até a próxima quarta-feira e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto